Banda, mistura sensual, e a Daíl do Diniz é sucesso. Tolguinha CDs, o moral de Alagoinhas. Encontrei, alguém que eu me Entreguei, de todo o Coração. Não vou dizer que eu seja Tão fiel, mas o meu Papel, de Homem eu sempre fiz. Nos nossos erros, quem vai apagar? A de quem errar? Não viverás feliz. A outra é você, Que vai tirar meus sofrimentos. Não quero mais te perder. Eu já quebrei meu juramento. Aô, paixão! Vem se apaixonar. Jurei que não iria mais amar. Para não me apaixonar. Mas só foi ilusão. Eu lembro que um dia encontrei, Alguém que eu me Entreguei, de todo o Coração. Coração. Não vou dizer que eu seja Tão fiel, mas o meu Papel, de Homem eu sempre fiz. Coração. 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 É você que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Eu já quebrei meu juramento A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Eu já quebrei meu juramento Eu já quebrei meu juramento Conquistando o seu coração Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumenta o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado Ouvindo o modão A terceira música não acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor O celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor Seria engano Seria engano Eu já tô lembrando Eu já tô lembrando da gente 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 Sem se apaixonar A Dayuto Dias Mistura Sensual Sucesso 027-997-360033 MS Produções A terceira música não acabou A terceira música não acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor O celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor Seria engano Seria engano Seria engano Garçom troque o DVD E o sabor da mim Mas o seu espeio O coração do Gueta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na dünya Os dias você então meta Garçom troque o DVD E a sua muda Me foi sofrer E o coração no Gueta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na pó Tudo es você ainda meta Garçom troque o DVD E essa muda Me foi sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada mão se cai na conta E os dois você tão feita E você me arrependa E o coração não aguenta E os dois você tão feita Vem se apaixonar Conquistando o seu coração Mistura sensual Mistura sensual E a da rindo de luz Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava voz Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão E sempre via assinada no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Te ofereceu no recreio Sanduíche amassado Lembra daquele garoto Lembra daquele rapaz Romântico Romântico Anônimo 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 Ouvi você falar de outros amores Ouvi o mundo Então perder as cores Tanto tempo Esperei a frase certa Para te mostrar que eu era Para te mostrar que eu era Romântico Banda mistura sensual Iliadariu do Diniz É sucesso Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar você não atender E se eu não ligar como é que eu vou saber? Tá chamando vai Amém Por favor Tá chamando vai Só quer Seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou 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 Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Aô Maixão Vem pra cá Tá chamando vai Atende Por favor Tá chamando vai Só quer Seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou 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 Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado E do outro lado Chamou 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 Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou Chamou 0033 0033 MS Produções Produções Sentado Sentado numa mesa de barra Eu chorei Lembrando de tudo que me fez passar Depois de uma noite sozinho chorando aqui Não sei se vou mais voltar Acreditar nas suas mentiras Quando jurava me amar Isso não vou mais aceitar Você passou da conta Estou cansado de sofrer Mas eu não vou te perdoar Você não vai mais me enganar Estou chorando por não ter o seu amor De esquecer é o melhor pra mim Eu não quero continuar com essa dor Não mereço sofrer tanto assim Por alguém que não deu valor É o que eu senti Sinto muito mais Melhor você Longe de mim Sentado numa mesa de barra Eu chorei Lembrando de tudo que me fez passar Depois de uma noite sozinho chorando aqui Não sei se vou mais voltar Acreditar nas suas mentiras Quando jurava me amar Isso não vou mais aceitar Você passou da conta Estou cansado de sofrer Mas eu não vou te perdoar Você não vai mais me enganar Você não vai mais me enganar Estou chorando por não ter o seu amor 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 Longe de mim, 027-997-360-033, EMS Produções. Banda Mistura Sensual, Iada e Engenheiros. Não mudei de cidade, nem de telefone, Só escolhi ser feliz. No mesmo endereço, o mesmo apartamento, Frente a igreja, a matriz. Por isso todo mundo passa, E quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, Calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei, perdidamente, E o que eu sei, é que daqui pra frente, Vai ser nossa cidade, nosso telefone, Nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, Imaginando chuva de arroz na gente. Não mudei de cidade, nem de telefone, Só escolhi ser feliz. No mesmo endereço, o mesmo apartamento, Frente a igreja, a matriz. Por isso todo mundo passa, E quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, Calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei, E o que eu sei, é que daqui pra frente, Vai ser nossa cidade, nosso telefone, Nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, Imaginando chuva de arroz na gente. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, Nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, Imaginando chuva de arroz na gente. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, Imaginando chuva de arroz na gente. A emoção continua, Banda mistura sensual, E a Daíl do Diniz, é sucesso. Vem se apaixonar. Deve falar que você tá de namorado novo, Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha, Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até chorou, E esse mal dizendo que estou fazendo, Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho, Falou mais alto que a paixão, E você nega até a morte que não. Saiba que eu sei que ainda pensei em mim, Que é louca por mim, E não quer assumir. Eu sei que está com namorado. Eu sei que está com namorado, Mas a carne é fraca, E quer estar aqui do meu lar. Fiquei sabendo. ... Para coração machucar, Vem se apaixonar. A emoção continua, conquistando o seu coração Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até chorou e se maldeceu O que estou fazendo, andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensei em mim Que é louca por mim, mas não quer assumir Eu sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensei em mim Que é louca por mim, e não quer assumir Eu sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo 027-997-360033 MS Produções, a produtora do sucesso Estuda sensual, conquistando seu coração Aotrei, aotrei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aotrei, aotrei E quem já passou por isso me entende bem Aotrei, a enxonar Vem se apaixonar O cotovelo sobre a mesa Pensando na vida Levanta o dedo e desce pro gaçom Traga mais uma bebida Tô enchendo a cara com saudade A mulher querida 365 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida 365 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida Aotrei, a enxonar Aotrei, a enxonar Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aotrei, a enxonar Aotrei E quem já passou por isso me entende bem Aotrei, aotrei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aotrei, aotrei E quem já passou por isso me entende bem Banda, mistura sensual E a raio do Dias É sucesso O cotovelo sobre a mesa Pensando na vida Levanta o dedo e desce pro gaçom Traga mais uma bebida Tô enchendo a cara com saudade Da mulher querida 365 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida 365 dias chorando Por não tê-la mais em minha vida Ai, ai, ai Chora, pinto velho Aotrei, aotrei Quanto mais eu penso nela que a saudade vem Aotrei, aotrei E quem já passou por isso me entende bem Aotrei, aotrei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aotrei, aotrei E quem já passou por isso me entende bem Aotrei, aotrei Aotrei Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aotrei, aotrei E quem já passou por isso me entende bem 027-997-360033 E quem já passou por isso me entende bem Aotrei 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 Um caso complicado de se entender Por que razão Por que razão Banais Estraga o prazer O nosso amor O nosso amor Se fez Se fez Se fez O nosso amor O nosso amor Querida 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 A gente tem que se entender Se fez Meu bem Meu bem Eu sei que a gente nasceu um com o outro Mas o nosso amor Está morrido aos poucos Pois não foi de brilhas Que o amor se fez 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 Aô, coração apaixonado Se acaba não, velho Dizem que os olhos Sou como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo Que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momento Com palavras de amor Revelando o que cabe no meu peito A minha história com você não é tão diferente Tem um brilho nos seus olhos Vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espere com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe um vinho no gelo E eu quero brilho na sol Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente Tenho brilho nos seus olhos, vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espere com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espere com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Aô, paixão, vem se apaixonar Conquistando o seu coração 027-997-360033 MS Produções, a produtora do sucesso Banda, mistura sexual E a daí do Diniz É sucesso Outra vez de madrugada não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te machuquei e magoei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Vem se apaixonar Vem se apaixonar Vem se apaixonar Vem se apaixonar Em seu coração Aqui eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que restou, foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor 027-997-360033 MS Produções A produtora do sucesso Fala, fala que ainda me ama Dizendo, amor It Excuse-moi, amor Que environment de uma vez Não, não quero amor fingido É de você que eu preciso Di ser minha cara, a verdade Alô, volta pra mim Não faz assim o meu coração Me fala o que aconteceu O que ele disse adeus Me deixou da solidão E eu não quero um amor fingido Quero você no meu paraíso Te amo, te quero, te chamo Não desligue esse telefone Por favor, não me abandone E não, eu preciso de um amor sincero Fala, fala que ainda me ama Divide comigo essa cama E ser meu amor de verdade E não, não quero um amor fingido É de você que eu preciso Vem ser minha cara à verdade Aô, coração machucado Vem se apaixonar Banda, mistura sensual E a Dayuda e o Diniz É sucesso Conquistando o seu coração E eu não quero um amor fingido Quero você no meu paraíso Te amo, te amo, te quero, te chamo Não desliga esse telefone Por favor, não me abandone E não, eu preciso de um amor sincero Fala, fala que ainda me ama Divide comigo essa cama Vem ser meu amor de verdade E não, não quero um amor fingido É de você que eu preciso Vem ser minha cara à metade Fala, fala que ainda me ama Divide comigo essa cama Vem ser meu amor de verdade Vem ser meu amor de verdade E não, não quero um amor fingido É de você que eu preciso Vem ser minha cara à metade Vem ser minha cara à metade Amor Amor Banda, mistura sensual E a Dayuda e o Diniz Eu bem que te avisei, viu? Pra não se entregar, viu? Na vida agora a gente tá aqui sofrendo Eu bem que te falei, viu? Mas você não me ouviu Mas você não me ouviu Na vida agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Eu bem que te avisei, viu? Pra não se entregar, viu? Na vida agora a gente tá aqui sofrendo Eu bem que te falei, viu? Mas você não me ouviu Mas você não me ouviu Tá vendo agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor 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 0279973000330033 A produtora do sucesso Sem você não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Solidão, dói demais E deixa a gente entregue as baratas Sei lá, ai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Bebo, 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 bebo Pra te esquecer Desesperado, feito o bicho Desgarrado, o que vou fazer Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou embriagar Hoje eu entre com Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Vem se apaixonar Sem você não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Solidão, dói demais E deixa a gente entregue as baratas Sei lá, ai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Bebo, 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 bebo Pra te esquecer Desesperado, feito o bicho Desesperado, feito o bicho Desgarrado, o que vou fazer Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Sobre embriagar Hoje eu entre com Uma faixa do hospital Se a gente não voltar Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo toda Sobre embriagar Hoje eu entre com Uma faixa do hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Sobre embriagar Hoje eu entre com Uma faixa do hospital Se a gente não voltar Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Sobre embriagar Hoje eu entre com Uma faixa do hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não, não Não, não Não, não Eu não aguento solidão 027-997-360033 EMS Produções A produtora do sucesso Banda mistura sensual E a Dario do Diniz Que eurates Eu não aguento solidão Eu não aguento solidão Se engana que eu amo igual você Se engana alguns dias vai e o outro vê Se engana o valor que você tem Agora abro o jogo e vou dizer Se engana aperte a minha mão Pega no meu coração Se engana o tempo vai ser Se meu destino é Elon é você Se engana aperte a minha mão Pega no meu coração Se engana o tempo vai ser Se meu destino é Elon é você É você Se engana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Se engana que eu amo igual você Se engana alguns dias vai e o outro vê Se engana o valor que você tem Agora abro o jogo e vou dizer Se engana aperte a minha mão Pega no meu coração Se engana o tempo vai ser Se meu destino é Elon é você Se engana aperte a minha mão Pega no meu coração Se engana o tempo vai ser Se meu destino é Elon é você É você Banda Mistura Sensual Iada, Iudo, Diniz É sucesso É sucesso 027-997-360033 MS Produções Mistura sensual, conquistando o seu coração Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão, me falta o ar Dá vontade de ir e morrer De morrer Com dois minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Onde atingir Quero que entenda Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Onde atingir O que eu sinto por você E essa vai Algo grande amor Oh yeah Alô 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 Desapaixonar Mistura sensual Conquistando o seu coração Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Quero que entenda Quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Onde atingir Eu quero que entenda Que o meu amor por ti Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Que eu sinto por você Mistura sensual Mistura sensual Mistura sensual Mistura sensual 027-997-360033 MS Produções MS Produções A produtora do sucesso Mistura sensual 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 Música 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 Ontem eu te encontrei Você estava querendo bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contas Que não te amei aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você deve ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura iludir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você deve ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você 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 Vem se apaixonar Vem se apaixonar Estudo sensual Conquistando o seu coração Banda, mistura sensual Eu sei, não tô valendo nada Mas se tivesse em meu lugar Ia ver como que é barra Viver a vida na farra Curtindo e bebendo gelo Tem que ter muita garra Ainda não via provoca Do jeito que a gente gosta Quando ela desce e rebola Eu fico amarradão Ela me chama, eu vou Não penso em nada não Depois o povo fala que eu sou safadão Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O som do paredão Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O índio safadão É muita gela novinha Vem pra cá Chega junto Vem curtir Isso é mistura sensual E a da Hilda Diniz Ai, ai, gostoso Ela se acaba na balada E fica toda molhadinha Vem pro ar Ela se acaba na balada E fica toda molhadinha Vem pro ar Vem pro ar Você não tô valendo nada Mas se tivesse em meu lugar Ia ver como que é barra Viver a vida na farra Curtindo e bebendo gela Tem que ter muita gala Essa novinha provoca do jeito que a gente gosta Quando ela desce e rebola Eu fico amarradão Ela me chama Eu vou Não tem conversa não Depois o povo fala que eu sou sapadão Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O som do paredão Ela se acaba na balada E fica toda molhadinha Vem pro ar Gatinha vem pro ar Ela se acaba na balada E fica toda molhadinha Vem pro ar Gatinha vem pro ar Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O som do paredão Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O som do paredão Vai, safadinha Vai, vai, safadinha Vai, vai, safadinha Tudo nosso, tudo nosso Vai, vai, safadinha Vai, vai, safadinha Vai, vai, safadinha Ela se acaba na balada E fica toda molhadinha Vem pro ar Pegadinha Vem pro ar Pegadinha Ela se acaba na balada Fica toda molhadinha Vem pro ar Pegadinha Vem pro ar Pegadinha Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão Mistura sensual O som do paredão O som dos paredões Quem aguenta, mãe? E essa vai As piriguetes de plantão E os parceiros de boteco Mistura sensual Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Quem disse que mistura sensual também não é bregadeira Não é bregadeira Bandeira Bandeira Mistura sensual É isso que eu tô falando Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Mistura sensual Contatos para shows 027 997 360033 Ou 997 860547 MS Produções A produtora dos sexos E aí meu parceiro índio Eu Vamos botar as novinha pra descer É nóis É Vini Bahia E mistura sensual Uma mistura que deu certo Dolguinha CDs O moral de Alagoinhas Vários homens bomba Bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Aqui, vários homens bomba, 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 bomba Lá Eu tô pesadão Carregando vários dente Tudo que eu sempre quis Pra mim ficar com os homens bomba, 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 bomba E aí meu parceiro índio E aí meu parceiro índio Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Aqui, vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadando, carregando vários bens É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar com bem Os manos tem tipo bomba, as minas não 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 Beleza, tá querendo tentar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a fonte se é brava Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vários homens bomba, 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 bomba Aqui, vários homens bomba, 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 bomba Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vire Bahia e misture as pessoas Uma mistura que deu certo Contatos para shows 027-997-360033 MS Produções, a produtora do sucesso